Vou morando em Nova Iorque, deixei meu norte, ouvi trabalhar, mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar. Conheci uma americana e deu uma cama só pra me agarrar, no cantinho, no fundo da sala, e toda noite ela tava lá. Ela diz, faz uma vez, me pode fazer isso, I love you, I love you. Ela diz, faz uma vez, me pode fazer isso, I love you. Tô morando em Nova Iorque, deixei meu norte, eu vim trabalhar, mas não sei falar inglês, e só português e ruim pra danar. Conheci uma americana e deu uma cama só pra me agarrar, no cantinho, no fundo da sala, e toda noite ela tava lá. Ela diz, faz uma vez, me pode fazer isso, I love you, I love you, I love you. Eu disse, ei aí DJ, ei aí DJ, e toca, toca, toca outra vez. E toca, 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 toca legal, e a galera dança sensual. E toca, 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 toca legal, e a galera dança sensual. Foi dançar comigo, ele? No Ação de Beiradão, é. E aguçada sensual. Fala do مت선ino, Fala do Beiradão. Eu disse, ei aí DJ, ei aí DJ, toca, toca, toca outra vez Ei aí DJ, ei aí DJ, toca, toca, toca outra vez E toca, 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 toca legal E a galera dança sensual E toca legal E a galera dança sensual E a nossa boninha A hora do beiradão E a pressão do beiradão E a pressão do beiradão Esse é só pra relembrar, hein? Eita menino Senhor, como é bom estar contigo, amor? Como é bom sentir o teu calor? Como é bom estar contigo, amor? Como é bom sentir o teu calor? Não quero ficar perto de você Pois minha vida é te amar Só não quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você Quero ser pra meu lado Quero ter você bem coladinha Quero ser o teu namorado Quero você só pra mim Com simbol Cadê o meu amor? Com simbol assim E a verdade é show A razão do beiradão Cursão do beiradão Cursão do beiradão Prometo sentir o teu calor Não quero ficar perto de você Pois minha vida é te amar Só quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você sentado ao meu lado Quero ter você bem coladinha Quero ser o seu namorado Quero ter você só pra mim Quero ter você bem coladinha Quero ter você bem coladinha Quero ter você bem coladinha